Ei, Tom! Bem-vindo à festa! Vai lá, pode pegar uma bebida. Ah, não, valeu, cara. Eu vou ter que dirigir. Você é maluco, mano. Tom, você está bebendo? Eu achei que você iria dirigir. Oh, oh, hey, Stacy, tudo bem? Você é Tom? Não se esqueça, você vai ter que me levar para casa. Ei, pessoal! Mais bebida! Oh, meu Deus! Todo mundo! Eles estão... Bêbados? Ok, Stacy, é hora de ir para casa. Oh, Stacy! Cara, você está tão bêbada. Ok, Stacy, essa é a sua casa. Ok, diga a sua mãe que eu amo ela. Dezenas de corpos foram encontrados esta manhã pela cidade. O culpado ainda não foi identificado, mas a polícia está à procura dele. Para mais notícias... Isso é tão maluco. Oh, mãe, você bebeu de novo! O culpado ainda não foi encontrado... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...